Olá, minha gente, tudo bom? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso. Na aula de hoje, eu vou ensinar a você os cinco principais pontos pra quem tá aprendendo a fazer crochê, tá bom? Então, ao final dessa aula, você vai tá sabendo os cinco principais, os básicos, tá? De quem quer aprender realmente a fazer crochê, tá bom? Então, eu vou ensinar pra vocês o passo a passo e bora lá! Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Bom, eu iniciei a aula anterior ensinando pra tia fazer a laçada e logo em seguida, iniciei as correntinhas. Então, ensinei vocês a fazerem as correntinhas. Aprendeu a fazer as correntinhas, agora a gente vai pros cinco pontos básicos do crochê, tá? Vamos lá, o primeiro ponto básico do crochê que eu quero te ensinar é o ponto baixo. Rai, como é que funciona o ponto baixo? Seguinte, ó, tô aqui com a minha agulha na linha, né? Lembra que a gente tava fazendo as correntinhas dessa forma aqui, ó? Daí, eu paro numa determinada quantidade de corrente, tá? Vou pular uma correntinha e na segunda correntinha, ó, vou introduzir a minha agulha dentro dela. Olha, tá vendo? Agora, eu vou puxar o fio aqui, ó. Olha. Puxei e passei por dentro do ponto. Ó, agora eu tenho duas laçadas na agulha. Vou, mais uma vez, pegar aqui, ó, o fio e passar por essas duas laçadas de uma vez. Então, aqui é um ponto baixo. Mais uma vez, ó, introduzo a agulha aqui, ó, na corrente. Pego o meu fio que tá lá atrás, trago aqui pra frente, ó. E tenho as duas laçadas na agulha e esse fio aqui eu vou passar a agulha por ele, passar dentro das duas laçadas, ó. Mais uma vez, ó, introduzo a agulha, trago o meu fio, olha. E passo a agulha aqui no fio lá de trás e trago passando por dentro. Então, eu tenho aqui, ó, três pontos baixos, tá certo? O próximo ponto que eu quero ensinar é o ponto baixíssimo, tá? Como é que funciona o ponto baixíssimo? É praticamente igual o ponto baixo, ele é assim, ó. Ó, vou introduzir a minha agulha dentro da próxima correntinha, que é essa. Introduzir a agulha, vou puxar o fio lá de trás. Tenho aqui as duas laçadas, tá vendo? Só que ao invés de eu puxar esse fio aqui, eu vou terminar de puxar e passar por dentro esse aqui que já tá na agulha. Ó, então aqui é um ponto baixíssimo, tá vendo? Mais uma vez, vou passar aqui. Mais uma vez, ó, vou passar a minha agulha por dentro da corrente. Tá vendo? Passei. Vou puxar o fio lá de trás e tenho aqui as duas laçadas. Só que ao invés de pegar mais um fiozinho, ó, vou, esse mesmo fio aqui, ó, vou passar aqui dentro. Mais uma vez, ó, introduzo a agulha, tá? Ó, puxo o fio e passo aqui dentro novamente. Então, eu fiquei com um, dois, três pontos baixíssimos, tá? Só o mosquito. Feito os três pontos baixíssimos, agora eu vou ensinar pra ti a fazer um ponto alto. Olha. Vai ser a seguinte forma. Tô aqui com a minha agulha dentro da laçada, tá? Aí, ó, eu vou passar a agulha assim. Ó, tá vendo? Eu dei a volta do fio na agulha, como é? Assim. Só isso. Ó, tô aqui com o fio normal, você vai fazer isso. E vai segurar pra não soltar. Tá? Feito isso, opa, feito isso, vou pegar aqui a minha agulha, passar dentro da corrente, o meu fio lá de trás, puxo pra frente, tá vendo? Agora, ó, tô aqui com um, dois, três laçadas na agulha, como vocês podem ver. Ó, a minha agulha novamente, ó, vou fazer isso nela, tá? E vou tirar aqui, ó, vou passar o meu fio dentro de um e duas laçadas. Uma, duas, tá? Aí, eu fiquei com duas laçadas ainda, né? Mais uma vez, dou a volta do fio na agulha e passo por dentro dos dois. Então, esse aqui é o meu primeiro pontinho alto, tá? Ó, mais uma vez. Dou a laçada na agulha com o fio, vou introduzir a agulha na minha corrente, puxo o fio que tá lá atrás pra frente, assim, ó. Então, eu tenho uma, duas, três laçadas na agulha. Mais uma vez, dou a volta do fio na agulha, puxo aqui, ó, uma e o mesmo fio eu puxo no segundo. Aí, eu tenho duas laçadas. Aí, mais uma vez, dou a volta na agulha com o fio e puxo tudo de uma vez. Dessa forma. Mais uma vez. Dou a volta do fio na agulha. introduzo a agulha dentro, puxo, dou a volta do fio na agulha, puxo uma, puxo duas. Agora, eu tenho duas laçadas, tá vendo? Mais uma vez, dou a volta do fio na agulha e passo por dentro do fio. Então, tenho aqui três pontos altos. Então, eu ensinei pra ti o ponto baixíssimo, o ponto baixo, o ponto alto. Já ensinei três tipos de pontos, tá? Agora, eu vou ensinar pra ti o ponto meio alto. O ponto meio alto é assim, ó. É muito parecido com o ponto alto, tá? Mas eu vou mostrar pra você que ele é um pouquinho diferente, mas é muito parecido. Ó, passo o fio pela agulha, introduzo aqui dentro das correntes, puxo, passo o fio na agulha e puxo uma, duas e três. Feito o ponto meio alto. Mais uma vez, ó. Passo o fio na agulha, venho aqui dentro da corrente, passo a minha agulha, passo o fio lá de trás na agulha, puxo, ó. Aí, o fio eu passo na agulha de novo e aqui, ó, eu puxo uma, duas, três. Então, ponto meio alto, tá? Mais uma vez, ó, passo o fio na agulha, introduzo a agulha na corrente, puxo o fio que tá lá atrás pra frente, tá? Passo o fio na agulha mais uma vez, aí, ó, trago aqui pra dentro uma, duas, três. Então, eu tenho aqui outro ponto meio alto. Então, eu ensinei pra vocês já ponto baixíssimo, ponto baixo, ponto meio alto, ponto alto. E agora, eu vou ensinar pra ti o ponto alto duplo, tá bom? Então, vamos lá. Como é que funciona o ponto alto duplo? Também muito parecido com o ponto alto normal. Olha só, tô aqui com uma laçada na agulha, né? Aí, eu vou passar uma vez o fio na agulha e mais uma vez. Então, dei duas voltas do fio na agulha. Venho aqui, ó, introduzo a minha agulha na correntinha, tá vendo? Trago o fio lá de trás pra dentro. Eu tenho aqui, ó, uma, duas, três, quatro laçadas na agulha, certo? Vou pegar a minha linha e mais uma vez passar pela agulha. E aqui, eu vou tirar, ó, esses dois de uma vez, ó. Vou passar aqui, ó, uma e duas, tá vendo? Outra laçada na agulha novamente. Vou passar aqui, ó, uma, duas. Sempre dois de uma vez, tá? E agora, eu fiquei com dois aqui, ó, na agulha. Vou passar o fio novamente e tiro aqui um, dois. Então, esse aqui é o meu ponto alto duplo. Tá vendo que ele é maior que o ponto alto normal? Olha, mais uma vez, vou passar a laçada, aliás, vou passar o fio na agulha, ó, uma, duas vezes. Vou descer na correntinha de base, vou puxar o fio que tá lá atrás pra frente. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro laçadas na agulha, tá? Aí, aqui, ó, vou passar só uma vez o fio pela agulha. Vou tirar uma, tiro duas. Mais uma vez, passo o fio na agulha, tiro uma, tiro duas. E mais uma vez, passo o fio na agulha, tiro uma, tiro duas, tá? Mais uma vez, vou fazer ponto alto duplo com vocês. Olha, passo o fio aqui duas vezes pela agulha. introduzo aqui na corrente, puxo o fio que tá lá atrás, tenho uma, duas, três, quatro laçadas na agulha. Vou dar a volta do fio na agulha e tiro uma, tiro duas. Mais uma vez, passo o fio na agulha, tiro uma, tiro duas. Passo o fio na agulha de novo, tiro uma, tiro duas. Então, ensinei pra vocês os cinco principais pontos. Ponto baixíssimo, ponto baixo, ponto alto, ponto meio alto e ponto alto duplo, tá? A princípio, gente, é claro, o fio vai sair da agulha, né? A princípio não é fácil. Porém, é questão de prática. Sempre vai ser a prática o segredo, tá? Quanto mais você praticar, mais você vai aprender, tá? Então, até a nossa próxima aula e muito obrigada por estar com a gente até aqui.